Salve o Corinthians, o campeão dos campeões. Eternamente, dentro dos nossos corações. Salve o Corinthians, de tradições e glórias lindas. Tu és o orgulho dos desportistas do Brasil. Teu passado é uma bandeira, teu presente é uma missão. Segura a gente os primeiros, o nosso esporte em pretão. Corinthians... ... ... ...